Música Senhoras e senhores, bom dia a todas e a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nos termos do artigo 6, 6º do ato da mesa diretora, número 65.1 da M20, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 15ª reunião extraordinária semipresencial, votação presencial e eletrônica, a ser realizado dia 8 de setembro de 2021, às 11h, na sala 1809 das comissões Edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Saudar aqui o deputado Luiz Paulo presencialmente, deputado Rosenberg Reis presencialmente, e remotamente o deputado Carlos Mink. Não sei se a deputada Mônica já se encontra e também a nossa queridíssima deputada Célia Jordão, muito presente e atuante aqui na CCJ junto com a gente. Seja bem-vinda, deputada. Bom dia, presidente. Bom dia, deputada Mônica. Deputado Valdeck me ligou pela manhã, justificando a ausência. Não vai poder estar presente. Os demais não justificaram a ausência. Primeiro item da pauta, discussão e votação dos pareceres das proposições abaixo, constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Relatou o deputado Márcio Pacheco. O item 1 da pauta, projeto de lei 10.59, 2015, autoria do deputado André Silene Wagner Montes, o parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei nº 30.64.2020, autoria do deputado Renato Zaca. Aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 3. Projeto de lei nº 3.318.2020, autoria do deputado Brazão, o parecer e pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei nº 3.598.2021, autoria do deputado Tia Ju. O parecer que foi sugerido em plenário foi pela anexação ao projeto de lei nº 4.56.2018, mas teve um retorno da retirada de pauta da 14ª reunião, com voto pela constitucionalidade. Então, voto pela constitucionalidade. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Quem em plenário sugeriu a anexação foi a V. Exª? Eu não consigo lembrar. E V. Exª, então está mudando o voto. Estou mudando o voto para a constitucionalidade, isso. Porque o deputado Átila Nunes fez uma questão de ordem. Se são votos, são... Não é programa e outra prioridade. E outra prioridade, exato. Ok, Sr. Presidente. Também é uma doença, mas são ações distintas. Então, em discussão, em votação pela constitucionalidade, aprovado. 5 da pauta. Projeto de lei 3.715, de 2021. Autoria do deputado Rodrigo Bacelar. Aparecer pela constitucionalidade. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu tenho quase certeza absoluta que a Lei nº 9178 tratou dessa matéria. Porque ela foi à pauta, recebeu emendas e tratava exatamente de doar os bens que foram adquiridos no período da Covid. Eu não sei qual é a diferença que V. Exª detectou nesse projeto autorizativo. E que a Lei, deputado Luiz Paulo, 9178, fala especificamente dos hospitais de campanha. E esse não. E essa é a ideia aos hospitais estaduais e municipais, não especificamente aos hospitais de campanha. Então, Sr. Presidente. Só por isso. Eu vou adendar, ao seu parecer, uma emenda, exceptuando os hospitais de campanha que já estão contemplados pela Lei nº 9178, de 2021. Sem problema, tá? Um parênteses, presidente, por favor. Eu acompanho, deputado Mink, o que vai discutir? Não, dentro da linha do Luiz Paulo, podia ser isso que o Luiz Paulo está dizendo, ou podia ser aquele método que a gente faz diferente, que eu acho que seria mais certo. Seria que essa lei complementasse a lei existente, agregando os outros que não os de campanha. Seria mais certo, porque se tem uma lei que diz que é tudo, 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 tudo de campanha, e ele quer colocar outros, o certo seria modificar a lei nº tal, acrescentando os outros. Mas teria que alterar o... Eu toco também a solução do Luiz Paulo, não estou querendo ser chato. Estou dizendo que o certo seria modificar a lei já existente. Mas tudo bem, acaba dando no mesmo. Eu acho mais simples, Mink, que acolher a emenda do deputado Luiz Paulo, entendeu? Tá bom, ok, ok. Como acolher a emenda, eu acho que, enfim, o resultado é o mesmo. É isso que eu estou dizendo, tudo bem. Então, constitucionalidade com emenda. Constitucionalidade com emenda, acolhendo a proposta do deputado Luiz Paulo, exceptuando os hospitais de campanha. Em discussão, em votação, aprovado. Sexto da pauta, projeto de lei 4.450, do M21, autoria do deputado Dionísio Lins. O parecer é pela constitucionalidade. Já havia tido um... pela anexação? Mas eu opterei. O meu voto foi pela anexação, né? Isso. Ao 1518. Sugerido, né? Sugerido. E o senhor está dando pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Eu entendi aqui que o projeto do deputado Zaca... Falam do mesmo tema, mas não exige o convênio com o Detran. Eu conversei muito com a secretária. Eu vou manter meu voto pela constitucionalidade, doutor Luiz Paulo, até porque o governo quer... E aí eu não faço isso, não tenho esse hábito, mas como líder do governo agora é importante para o governo ampliar essa questão e eu vou votar pela constitucionalidade. Se você quiser votar divergente, tem problema nenhum. Sr. Presidente, olha só, a posteriori, e a gente discutiu isso aqui, o absurdo que o Detran faz, porque essas clínicas que fazem o exame oftalmológico, quando você chega lá, se você não pagar em dinheiro, em espécie, você não faz o exame. Ora, isso é um abuso, até que muitas vezes o cidadão não tem dinheiro no bolso. Então, Sr. Presidente, para contemporizar com a V. Exª, eu vou pedir vista para acompanhar o seu parecer, mas acrescentar essa exclusão. Mas, V. Exª, ao invés de pedir vista, você não quer apresentar a emenda e o acolho? Pode ser. Está acolhido a emenda. Ok. Eu concordo com a V. Exª. Ok, perfeitamente. Pode pagar com o que for, qualquer jeito. É bom especificar. É o que hoje, deputado Rosenberg, você paga até em pix. Não estou fazendo propaganda não, mas é verdade. Qualquer meio monetário que existia no mercado. Fazer uma pessoa pagar em dinheiro é um absurdo. Muitas das vezes não tem. Não tem. Muita gente hoje, inclusive, não anda, mesmo tendo, não anda com dinheiro no bolso. Qual o valor, Luiz Palmo? 80 e pouco. Não tem no bolso. Acredito mesmo. Não tem cartão. Até porque o senhor botar 80 e tanto no bolso, de caixinha aqui, eu só chego a 100 mil. Então, deputado Luiz Palmo, a proposta, eu estou dando voto aqui pela constitucionalidade com emenda e a emenda, pagamento, podendo ser de qualquer, com qualquer modalidade, meio monetário, meio monetário, ok? Fazendo então a emenda, o texto acho que é esse. Então, constitucionalidade com emenda. Eu preparo a emenda, mas é nesse sentido. Podendo ser de qualquer meio monetário. Em discussão. Está certíssimo. Isso é um absurdo. Isso tem cabimento. Em discussão e em votação, aprovado. O sete. Depois você prepara a emenda, então, a gente analisa, tá? Sete da pauta. Projeto de lei 4.615 de 2021. Autoria do deputado Rosenberg Reis. O parecer. Qual que é? Este aqui. Aparecer pela juridicidade. Só não... Você nem se quer defender. É cesta básica. Que produto é esse? Porque esse projeto já tramitou na CCJ, lá no plenário. Ele botou o feijão com arroz, você lembra? Sete. Esse qual é o produto? Agora é papel higiênico, folha dupla e tripa. Eu quero definir, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz... Deputado Luiz Paulo, depois deputado Rosenberg. Olha só, eu vou pedir vista, vossa excelência, porque eu tenho certeza que essa questão já está superada. Tenho certeza. A gente já debateu isso profundamente na tributação em outras épocas. Essa discussão até meia trágica. O direito de papel higiênico duplo e triplo está na sexta base. Está superado. Mas eu vou pedir vista por uma sessão. Ok. Pedir de vista, deputado Luiz Paulo, encerrada a discussão. Deputado Rosenberg, quando... Deixa eu dar uma defesa aqui rapidinho. Ok. Só para o Luiz Paulo levar o que eu estou pensando. Boa tarde a todos. Doutor Luiz Paulo... Seu projeto é de 2006. Não esqueça. Esse aqui? Não. Esse aqui é de 2021. 2021. Ah, sim, de 2021, alterando a lei de 2006. O que está acontecendo hoje? Hoje, a associação procurou dos atacadistas. O papel higiênico tem a folha única, a folha dupla e a folha tripla. Esse papel higiênico nunca entrou na sexta básica. E acaba beneficiando o mercado de São Paulo, que vende aqui, arrebenta a indústria do Estado do Rio de Janeiro, que as empresas são maiores, tira emprego nosso. Se esse papel higiênico fosse na sexta básica, eu nem ia discutir. Então, a ideia é manter o papel higiênico na sexta básica, folha única, e tirar a dupla e a tripla, e o Estado vai arrecadar mais e vai proteger a indústria nossa, regional. Então, a ideia é essa. O deputado Rosenberg Reis, me permite, deputado Nosso Faixão. Por favor, deputado Luiz Paulo. Olha só, de um, eu quero consultar as memórias da Comissão de Tributação desse tema. Dois, se o Estado de São Paulo pratica isso, nós temos o fundamento legal para fazê-lo. O fundamento legal para fazê-lo é a legislação de São Paulo, conforme decide o regime de recuperação fiscal. Mas não pede receita, só ganha o Estado. Sim, querido. Se o Estado, se São Paulo botou na sexta básica deles, como o senhor está dizendo... Não, não colocou. Então, ali... Eles vendem aqui a preço da sexta básica. Então, se... Entendeu? E quem compra... Se ele vende aqui a preço da sexta básica, não tem convênio com o FAIX respaldando. Porque se eles botarem lá no preço da sexta básica, é cópia e cola, que o senhor está propondo. Agora, se eles não estão na sexta básica e vende aqui ao preço da sexta básica, o senhor me perdoe, eles vão estar perdendo dinheiro. Não, mas a indústria... Se a indústria lá... Nossa! Lá. Ela coloca, vamos imaginar, uma alíquota de 12 e vende aqui com alíquota de 7, eles estão perdendo dinheiro. Essa informação não me parece correta. O que eu quero propor, Luiz Paulo? E se o daqui está vendendo por 12, eu lhe pergunto também, como é que o atacadista de lá, que coloca a 12 e vende por 7, e o daqui, que coloca a 12 e não consegue vender por 7, se está aqui? Tem alguma coisa errada nessa... Não, ele vende 7 aqui. O que eu queria propor, o senhor? O senhor vai pedir vista? Só que eu pergunto por uma sessão só, para verificar. Eu vou... O senhor vai pedir vista? Isso. Eu vou pedir para um seguimento procurar o senhor, para dar uma explicação técnica melhor. Perfeitamente. Que a gente volta na pauta. Volta na próxima, volta à pauta. Obrigado. Sem problema nenhum. Quem? O deputado Luiz Paulo pediu vistas, concedido. 7 da pauta. 8. Projeto de lei 4621-2021, doutoria deputada Célia Jordão, aparecer pela juridicidade. Senhor presidente, eu voto pela injuridicidade. A cara dela. Só para ver a deputada Célia Jordão se sustentar. Vamos em frente, presidente. Aparecer pela juridicidade em discussão e votação, aprovado. Relator deputado Marcos Miller, projeto de lei número 3777-2021, doutoria deputada Márcio Pacheco, aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei número 4369-21, doutoria deputada Dionísio Lins, aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 11 da pauta. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. O senhor queria saber quem é a Bete Lira, né? Para mim ia nessa feijoada, não sei quem é a Bete Lira. É famosa aqui. Famosa? É o seu. É na piedade. Ela sabe tudo. É, essa aqui... É só para mim ir, para mim. Conhece. 11 da pauta. Tomara que não seja a feijoada da novela Império de ontem, hein? Não. Projeto de lei 4735-21, doutoria do deputado Márcio Pacheco e Bruno Dauaire, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. O deputado... Oi, Márcio. Deputado Luiz Paulo. O surf é patrimônio material? É, 7669. Segundo me diz aqui a assessoria, podia checar agora, tem a lei 7669 de 17. Só checar aí, por favor. É que... Vou checar 7669. Surf patrimônio... Da Ana Paula. É porque é o surf de peito. Por incrível que pareça, mas são diferentes. Não, se for é diferente. É que é diferente mesmo. Eu sei que é diferente. É que a 7669 é o bodybuilding. Um está em cima de uma prancha, o outro não. É por isso. É por isso? É diferente. É porque o autor é o mesmo, né? O Dauaire com o seu. É, eu até queria fazer uma defesa, eu também fiquei surpreso, viu, deputado Luiz Paulo, deputado Mink, deputado Rosenberg. Eu, a gente tem uma ideia, até porque é conta das Olimpíadas agora, da beleza que foi o Brasil no surf, mas eu de fato não sou um praticante, então desconhecia, desconhecia não só a questão da prática, deputada Célia, mas é impressionante a economia que gira, a economia produtiva que gira em torno desta modalidade esportiva. É impressionante. Para vocês terem uma ideia, os dados que nos informaram para a apresentação desse vídeo, são 54 milhões de brasileiros interessados pelo surf, 25 milhões de fãs diretos, 20 milhões de simpatizantes, 5 milhões de praticantes e só cresce. O dado, são mais de 10 bilhões de reais que giram em torno da economia produtiva do surf anualmente. É uma coisa assim, absurda, o que é muito importante para o país, né? Então, e essa, nossa intenção de apresentar essa, que a prática do surf patrimônio cultural é material, é inclusive para incentivar para que a modalidade ganhe ainda mais perspectivas internacionais. Então, eu realmente fiquei muito surpreso, eu fui instado por uma associação a apresentar, e aí chamei o Bruno, que além de ser autor da primeira matéria, Luiz, também é surfista e apaticante. Então, eu quis chamar alguém que conhece a modalidade de peste. E nós somos patrocinadores do evento mundial, de etapa, né? Tanto no Rio, quanto, de vez em quando, em Saquarema. Que coisa, então, eu não sei, eu só queria fazer esse registro, porque realmente eu fiquei muito impactado com o poder dessa... E diferente, né? Se fosse patrimônio material a Fórmula 1, eu ia voltar ao contrário, porque usa combustível fóssil, né? O surf só usa a natureza. Grandes campeões, né? Agora, nosso medalhista de ouro, enfim... Enfim, então, para discutir, para a discussão e votação aprovada, 12 relatou o deputado Carlos Mink. Projeto de lei 4552-2021, autoria do deputado Rodrigo Amorim. Aparecer pela constitucionalidade. Gostaria de ver o deputado Rodrigo Amorim numa roda de samba. Deve ser imperdível. Você é boa, filha. Bastou. Gosto dela. É. Tia Doca da Portela. É. Aparecer pela constitucionalidade em discussão e votação aprovada. Relator, deputado Chico Machado, 13 da pauta. Projeto de lei 379-2020, autoria do deputado André Ciliano. Aparecer pela constitucionalidade. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. É. Eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Porque está alterando uma lei original, que foi feita aqui na casa de autoria da deputada Lucinha. Eu só queria era fazer um cotejo nas modificações que estão sendo propostas. Porque eu me lembro, quando essa lei foi aqui aprovada, teve discussões duríssimas em plenário com o deputado lá de São João de Miriti. Esqueci o nome dele, nosso amigo. Iranildo? Iranildo Campos. Teve discussões duríssimas em plenário. Então, eu gostaria de pedir a vossa excelência também, vista por uma sessão. Não estou discordando da constitucionalidade, não. Só para ver se vai fazer ou não emenda. É constitucional. Ok. 14 da pauta. Projeto de lei 3124-2020, autoria do deputado Brazão. Aparecer pela constitucionalidade. Eu vou pedir vistas por uma sessão. Eu quero propor algumas emendas. Vistas à presidência. 15. Projeto de lei 4021-2021, autoria do deputado Dionísio Lins, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. Presidente, presidente, desculpe. Deputada Mônica. Então, eu tenho uma ligeira divergência nesse sentido, porque já tem um projeto de lei 9.040... Acho que está superado. ...de 2020. Não ouvi. Oi, deputado Luz Paulo. Não ouvi. Não, 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 deputada. Eu comentei aqui com a minha assessoria que, tendo em vista que a faixa etária hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, são meninas de 15 anos, está absolutamente superado. Tudo que está proposto aqui já está vacinado. Caxias 12. Pois é. Pois é. Eu comentei o mesmo projeto que perdeu o objeto. Está em menina, mocinha de 15 anos. É no nosso... Duca de Caxias 12. Duca de Caxias... Não, falei na cidade. De Caxias já está em 12, por exemplo. Pois é. Ele não cumpre mais o objetivo. Ok. Então, podemos avançar? Eu acho que esse projeto está prejudicado. Exato. A minha divergência é mais... É o que eu estou dizendo, deputada. Em Caxias, está vacinando 12 anos. Na cidade do Rio de Janeiro, está vacinando moças de 15. É possível jornalistas, cinegrafistas, funcionários de farmácia, casa de cimento, tudo é maior de idade. Está tudo acima de 18. A gente já passou dessa fase. Superou. Está superado. Então, a gente vai legislar sobre algo que é inócuo. Como a maioria dos processos de 20, de Covid, ficam inócuos porque o tempo avançou. Exatamente. 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 A minha divergência vai me sentir de que ele está prejudicado. Sim, mas... Não está prejudicado por lei, não. Ele perdeu o objeto. Ele perdeu o objeto, então. Exato. Então, é injuridicidade. Perda de objeto. E operação também. Ok. Então, mudo o voto. Quem é o relator? É do Chico. Eu trago o voto, então. Eu vou acompanhar o deputado Luiz Paulo para injuridicidade. E o 16 também. Mesma coisa. E o 16 também. A gente marítimo, a gente portuário. Só duvido que tenha um município aqui que não tenha... Acho que é o meu também. Então, 15 e 16, voto pela injuridicidade. Eu não... Está parecido aí. Pode ser. Dá uma olhada. Estão em votação. Se aprovam, pelo menos como estão aprovados. 15 e 16. Injuridicidade. Não. O deputado Luiz Paulo relator de vencido, o voto foi dele. E eu acompanhei. Todos acompanham. Relator de vencido, deputado Luiz Paulo. Você é assessora do Márcio Pacheco. Você quer jogar esse abacaxi no colo dele? 17. Deputado relator, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 3359, 2017. Autoria do deputado Paulo Ramos. Aparecer pela legalidade. Em discussão, em votação. Aprovado. 18. Projeto de lei 539, 2019. Autoria do deputado Amata Rocha. Aparecer pela legalidade. Em discussão, em votação. Aprovado. Projeto de lei 1820, de 2020. Autoria do deputado do capitão Paulo Teixeira. Aparecer pela legalidade. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Queria apresentar um voto separado. Um voto separado, se a excelência concordar. Aí pode ser o seu. Também pela legalidade. Com emenda. Que do dia de domingo. Seja o mesmo horário que os feriados. 7 às 23 horas. Porque se botar às 5 da manhã. Os equipamentos não tem tempo de ser limpos. Os trilhos energizados, etc. Tem o mesmo horário que já tem os feriados. 7 às 23. Ele colocou 5 da manhã. Porque o trem parou no dia anterior. 7 às 23. Não trabalha em nada. Ninguém vai. Está pegando cedo no trabalho. Assim para estar às 5 da manhã. E a rigor. A rigor. Se a gente fosse olhar. Com uma lente mais forte. Apesar de ser modificação de uma lei existente. Isso também gera despesa. Vou manter o voto do deputado Luiz Paulo. E não tem público. É o seu voto. Legalidade com emenda. Você altera o voto. Porque a relatoria é sua. Exatamente. Então tá. Legalidade com emenda. Voto do deputado Luiz Paulo. Em discussão e votação. Aprovado. 20. Relator deputado Rodrigo Amorim. Projeto de lei 3769. De 2018. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu só queria. Vista por uma sessãozinha. Para ver se não tem. Efeito censura. Nos espetáculos fechados. Presidente. Só para. Para complementar. Deputado Luiz Paulo. Deputado Mônica. Obrigada presidente. Eu iria. Sugerir a anexação. E. Para a ciência de vossa excelência. Já que pediu vista. Ao projeto 3578. Ao projeto 3578. De 2017. Que já dispõe. Sobre esse tema. Então. Vossa excelência. Agora que pediu vista. Quiser também fazer uma avaliação. Do projeto 2017. É o 3578. Que dispõe. Sobre a proibição. Disposição artística. Ou cultural. Em espaço público. Com teor pornográfico. No estado do Rio de Janeiro. Do deputado Milton Rangel. E. E. Antes disso. Em relação a revistas. O bom da gente ser antigo. É isso. Teve um projeto de lei. Que tem uma discussão grande. No plenário. Da deputada. Alice Tamborindeg. Revistas em bancas. Com caráter pornográfico. De nudez. E. Ele lembra. O mim que lembra disso. Ainda tem esse. Para a gente ver. Ok. Porque é um tema recorrente. Uma vacina. Você vai pedir então visto. Só pediu de visto. Ok. Pediu de visto. Deputado Luiz Paulo. 20. Eu dei uma lida aqui. No projeto do. Do Rangel. Do Milton Rangel. É porque. O do Fábio Silva. É bem específico. Para apresentações. Espetáculos. O do. É bom. O deputado Luiz Paulo. Vai fazer essa avaliação. É. Eu vou fazer a comparação. Se não tiver nada impeditivo. Continua. O 21. Relator. Deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei. 1. 7. 7. 4. 2016. Doutor. Deputado Zeidan. Aparecer. Pela constitucionalidade. Já existe um PL. Deputado Flávio Serafini. O 1. 2. 3. 2. 2015. Não sei se. Poder me deixar. Eu não tenho. É que é o artigo 5º. Tira de pauta. Dá uma. Rosenberg. Você quer dar uma análise? É porque já tem uma. Tem uma lei. Do. Um PL. Do. Flávio Serafini. Onde no seu artigo 5º. Já determina. Esse leito separado. Para a mãe. de Natimorto. Então vou tirar de pauta. Analisa. Pedi para analisar. E volta na próxima. Retirar de pauta pelo relator. Ou fica prejudicado. 22. Projeto de lei. 1. 964. De 16. Doutor. Deputado Conte Bittencourt. Aparecer. Pela constitucionalidade. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Ele está incluindo 6,5% da arrecadação própria da Juscerca, respectivo pagamento das folhas de nativo. Eu queria concordar, porque eu já fiz isso anteriormente, já está incluído no Fundo Único da Previdência, os inativos, os inativos do DETRAN. E o inciso que tem que modificar não é o mais o 9. O inciso que tem que modificar é o inciso 11. Porque o inciso 9 já é o DETRAN e o inciso 10 é a loterge. Então, e para ficar nos mesmos termos das outras, eu proporia uma emenda, incluindo o parágrafo único ao artigo 14, dizendo que, para fins do que trata o inciso 9 deste artigo, não é 9, é 11, 11 deste artigo, Juscerca, recolherá mensalmente ao Fundo Único de Previdência, de forma complementar e obrigatória, os recursos necessários a pagamento de sua folha de nativos e pensionistas, conforme a relação nominal e multante a ser previamente apresentado pelo Rio Previdência. Então, na verdade, eu estou dando o parecer pela constitucionalidade com emenda. Eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Todos acompanham? Ok. Em discussão? Relator, deputado Rosenberg, acolhe o voto do deputado Luiz Paulo. Está com 22? Isso. Ok. Então, voto do deputado Rosenberg, constitucionalidade com emendas, acolhendo aí a proposta do deputado do municipal. Em discussão e votação, aprovado. 23. Projeto de lei 2092-2016, autoria do deputado Carlos Mink. Vou parecer pela constitucionalidade. Precisa fazer só um ajuste, Mink, na nomenclatura, porque pessoas portadoras de deficiência, o nome já não... Isso. Ótimo. Corrige. Isso está antigo. É. Pessoas com deficiência. Isso. Então, vou pedir ao deputado Rosenberg, só propor uma constitucionalidade com emenda, para fazer ajuste de texto, porque... Obrigado, Márcio Pacheco. Só para ajustar o texto ao conteúdo atual. Muito adequado. As pessoas com deficiência. Obrigado. Então, constitucionalidade com emendas. Tem que ajustar o texto também. Em discussão e em votação, aprovado. 24 da pauta, projeto de lei 3.424, de 2017, autoria do deputado Atila Nunes. O parecer é pela constitucionalidade e eu quero propor um voto divergente. Quer dizer, uma proposta apenas, de constitucionalidade com emendas. Eu quero propor, deputado Luiz Paulo, para retirar as escolas privadas. Explico o porquê. Nas escolas privadas, não que há uma diferença, mas as escolas privadas, elas são... Algumas escolas privadas, especificamente religiosas, elas têm conceitos. Claro, todos têm que respeitar a fé, mas tem conceitos que são... É escola de igreja, né? É escola que tem conceito. Ninguém é obrigado a colocar uma criança numa escola religiosa, mas quando coloca é porque faz uma opção. Eu não estou discutindo aqui a opção de ninguém. Você põe uma criança numa escola religiosa, ou um adulto, se vai estudar numa escola religiosa, é por opção. Ela é paga para isso. Então, a criança que estuda numa escola religiosa, católica, ela faz a primeira comunhão na escola católica. Não interessa se a pessoa, se quem está fora concorda ou não. É que o pai é quem quis assim. O que não pode acontecer é isso na escola pública. Eu quero concordar plenamente. Na escola pública, você não pode determinar a fé de absolutamente ninguém. Então, eu acho que o respeito... Precisamos só ter cuidado para que, recentemente, nós tivemos um problema, inclusive, dentro de uma escola católica, onde conceitos foram introduzidos dentro da escola que não eram da escola católica. Deputado Márcio Pacheco, quanto à escola pública, o V. Exª tem absoluta razão, porque a escola é laica. Então, não tem escola pública de uma determinada denominação religiosa. Não pode ter, porque ela é laica. Mas eu queria fazer umas considerações em escola privada. Eu... A PUC chama-se Pontifícia Universidade Católica. Não sei se alguém já assistiu alguma aula na PUC. Eu não fui aluno da PUC, eu fui aluno da Federal. Mas... Você foi professor da PUC. O senhor foi professor da PUC. Eu fui aluno da PUC. A PUC tem de materialista dialético, umbandista, candomblessista, católico, evangélico, e ela é a Pontifícia Universidade Católica. Eu... Um jovem pode estar numa escola judaica, como já teve minha neta, e ela não é judia, e não professa, e não teve problema nenhum. Zero de problema. Porque respeitar a fé, respeitar a fé é nos dois sentidos. Olha, se você está numa igreja de determinada denominação religiosa, você sabe, mesmo não sendo aquela denominação, que você vai ouvir a pregação daquela denominação religiosa. Você tem que respeitar a fé daqueles que tocam a escola. E a recíproca é verdadeira. Não é porque uma criança estuda numa igreja, numa escola católica, que é obrigada ao deputado Márcio Pacheco a fazer primeira comunhão. Vossa Excelência até é, não tem nada a ver. Porque eu posso ser cristão, não ser católico, e não querer comungar, porque eu não sou católico, sou cristão. Então, eu acho que o projeto transcende a questão do público e privado. Ô, Mink, o senhor que foi professor da PUC, uma vez eu me lembro que eu fui me inscrever na PUC num mestrado em filosofia. e fui ser entrevistada pela orientadora do mestrado. E aí perguntou como é que era a minha vida, como é que é a minha formação política. Eu falei, fez uma amnésia ideológica em mim. E eu, com toda sinceridade, respondi. Desde os meus 14, 15 anos de idade. Aí acabou a entrevista, ela disse assim, o senhor quer fazer, aliás, não fui fazer mestrado em filosofia, eu queria fazer mestrado em religiões, história das religiões. Ela me disse assim, se o senhor quiser fazer aqui na PUC, não há problema nenhum. Mas a única história de religião que o senhor vai aprender aqui dentro é a da católica. Se o senhor quiser, muito bem. Aí eu agradeci, porque eu queria a história das religiões. E aí não fiz mestrado em história das religiões, fiz mestrado em transporte na COP. Enfim. Mas é a vida. Eu estou falando, isso é respeito. Ela expôs o que eu iria lá estudar. Eu disse, está bem, não era isso que eu quero. Para transporte privado ou público? Eu fiz transporte público e privado. Lá não tem diferença. Agora, presidente, deputado, só para a nossa assessoria estar sinalizando aqui, lembrando bem, que inclusive poderia haver a prejudicabilidade desse projeto, porque já existe uma lei, a Lei 8.113, de 20 de setembro de 2018, que cria o Estatuto Estadual da Liberdade Religiosa e dá outras providências. A Casa, inclusive, derrubou um veto ao projeto que diz o seguinte, que essa lei, esse programa, incentiva ações de mobilização e sensibilização das instituições públicas e privadas de ensino fundamental, médio e superior, com vistas à implantação de políticas de ações afirmativas. Incluir, onde houver, parágrafo segundo, currículo escolar de ensino religioso dos níveis médio e fundamental públicos e, particulares, estudos sobre características gerais de todas as diferentes crenças e religiões. Então, já existe o programa da Secretaria Estadual de Educação de incentivo à liberdade religiosa, tanto no ensino público quanto no privado. Então, só para a ciência de vossas excelências aí, já é lei, a Lei 8.113, de 20 de setembro de 2018. Deputado Marcio, eu estou ouvindo o deputado Luiz Paulo, depois eu quero cumprimentar aqui o deputado Luiz Paulo. A deputada Mônica Francisco traz ali a questão de uma outra lei, que até esse presente momento nós não tínhamos conhecimento. porque o programa que o deputado Atila Nunes está querendo não tem nada a ver com o ensino religioso, é que apenas respeita a fé, só isso. Então, eu não me sinto seguro, sem ler a lei, de dar pela prejudicabilidade. Eu daria constitucionalidade puro, sem emenda. Mas, como há essa dúvida, eu acho que o ideal era a gente pedir vista para tirar a dúvida. Deputado Luiz Paulo, eu queria fazer mais uma proposta. Vou dar a minha opinião. Deputada Mônica, não sei se me... Enquanto a vossa excelência falava, deputado Luiz Paulo, eu reli o projeto do deputado Atila. E eu vou refazer a minha fala, do início do meu... do que eu acabei dizendo aqui no início, a respeito da questão das escolas privadas. Eu acho que nós vivemos... Eu acho ou não, tenho convicção de nós estamos vivendo um tempo novo. Um tempo onde... Obrigado. Aonde em todos os lugares é preciso uma grande conscientização da liberdade religiosa. Inclusive, aonde dentro da possibilidade de se discutir a pedagogia ou a religiosidade, seja ela de qual matiz ela for, é lá que é preciso que seja incentivado a liberdade de crença. Um bom católico só será um bom católico se ele aceitar quem não é católico. Um bom evangélico só será um bom evangélico quando aceitar que existem pessoas que pensam como um e diferente dele. Um bom candomblesista, da mesma maneira, só será um bom candomblesista se entender que existem pessoas que não pensam como ele. O que não é possível que se faça é que usemos os extremismos e a raiva para justificar aquilo que acreditamos. Pode-se tudo menos jogar o avião na torre em nome de Deus. Em nome de Deus. Isso é que não pode o resto. Como diz a palavra de Deus, aquele que não é como... Quando interpelaram Jesus Cristo a respeito do que podia e não podia, ele só respondeu. Se não é contra nós, é a nosso favor. Então, portanto, eu quero ir além. Eu quero dar o voto pela constitucionalidade. Quero pedir a V. Exª, deputada Mônica, eu acho que esse é um tema que precisa ir para o plenário. Eu acho que eu queria pedir a V. Exª. Tem divergências. Eu dei uma olhada aqui, a Juliana olhou. Não é claro, mas eu acho que essa matéria merece ir para o plenário, para a discussão, deputado. Então, eu quero encaminhar o voto pela constitucionalidade pura, que ele vá a plenário e que a gente faça esse debate. É hora da gente... São debates sadios para a democracia, é debate sadio para o momento em que vivemos, é um debate importante para a liberdade religiosa. Ela vai muito além da questão de crença, ela é uma questão humanitária, ela é uma questão de respeito ao outro, ao cidadão. E quem não acredita nisso não pode ter religiosidade, porque a palavra religião é religare. V. Exª, que é pastora, sabe o que eu estou dizendo. Religar. Religar com aquilo que acreditamos. Deus, Oxalá, Odin, não importa o que você acredita. Eu creio num Deus e ponto. E cada um acredita no que quer. E é assim que nós nos religamos. Eu gostei do deputado Marcio Pacheco que tirou Odin do bolso do colete. É que eu ouvi hoje um amigo falando. É que eu ouvi um amigo falando, é sério. É que ficou com isso na minha cabeça hoje. Ele tatuou. Ele é viking. Ele afeta as religiões nórdicas. É, mas... O Marcio Pacheco tem uma ancestralidade viking. Não, meus louros cabelos não me permitem. Mas é só no crevo, eu queria avançar. É, não, só para complementar bem rápido. Religar é reconexão. É reconexão, né? Com as duas hastes, com o sagrado e com o concreto. Com o próximo, né? É isso. Com a haste horizontal. Então, tem que ter as duas. Uma coisa só não dá certo. Então, o meu voto... O voto do deputado Rosenberg é pela constitucionalidade. Eu quero avançar na constitucionalidade, deixar a discussão ampliar. Que é um bom momento para a gente atuar nisso. Então, o meu voto é pela... Acompanho o voto do deputado Rosenberg. Todos acompanham ou querem... Eu quero apenas dizer, Marcos, que eu fiquei muito feliz e contemplado com a tua observação. Eu quero mais que você... O radicalismo, de ódio, de extremismo, ouvir o presidente da CCJ enaltecer a liberdade dessa forma tão ampla e tão solidária e tão biodiversa do ponto de vista religioso foi uma maravilha. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Então, voto pela constitucionalidade. Em discussão e em votação, parabéns, deputado Átila Nunes, que apresenta um projeto que nos faz discutir num momento tão apropriado. Muito importante. Em votação, aprovado. O relatoria ainda do deputado Rodrigo Bacelá. O 25 da pauta. Esse projeto, a pedido do autor, está sendo um dos autores retirado de pauta. Qual dos autores que tem uma pilha? O Rodrigo Amorim está pedindo. E eu, de qualquer maneira, também posso pedir. Sem dúvida nenhuma. Até porque tínhamos diversos votos aqui. Então, é um pedido do meu e do deputado Rodrigo Amorim retirado de pauta. O próprio deputado Valdeck havia feito esse pedido também, não está presente. Em respeito ao colega, ele também pediu para discutir mais a matéria. Mas ele voltará na semana que vem com o deputado Rodrigo Amorim presente, também que é um dos autores. 26. Relator, deputado Márcio Pacheco. Projeto de Lei Complementar, 41 de 2021. Da deputada Célia Jordão. Eu quero emitir o parecer, porque eu já quero deixar registrado o meu parecer pela juridicidade com emendas. Eu acolhi algumas, fiz um relatoria, baseado um pouco também nas sugestões propostas pelo deputado Luiz Paulo. E, antes de encaminhar a discussão, a vossa excelência, quero dizer que conversei com a deputada Célia. Entendo a preocupação. Deputada Célia não está discutindo esse projeto sem um amplo conhecimento de causa, tanto em defesa do meio ambiente, da municipalidade, do compromisso que tem, porque conhece muito aquela região da Costa Verde, obviamente tem muito conhecimento ali naquela região, técnico e do parlamento. E o deputado Mink me telefonou, falamos longamente sobre o que vossa excelência vai encaminhar sobre a baixa indiligência. Então, eu quero emitir meu voto para a juridicidade com emendas e coloco em discussão o deputado Carlos Mink para discutir. E a palavra está aberta para o deputado da Célia, se quiser fazer a defesa. Deputado Carlos Mink. Presidente, eu preparei um voto, os interpensos, os caminheiros, os assessorias, mas eu também consultei o INEA, que não é favorável ao projeto, mas que quer propor uma solução intersejaia. Falei sobre isso. Com a deputada Mônica Consista, com o deputado Falbeck, com o deputado Luiz Paulo, com vossa excelência, e com a deputada Célia Fondão. E me pareceu adequado, a própria deputada Célia Fondão, que, como é uma unidade estadual, você tem que liderar toda a unidade, deixar de ser estadual, a faculdade fiscal, sem ouvir o órgão gestor dessa unidade, além de um autêntico contrassenso, seria uma grande delicadeza. Mais isso, o órgão quer se pronunciar sobre isso. Por isso que é isso, a deputada Célia. Já adiantei para ela, que eu também, deixando uma posição que é de área, acho que algumas áreas já que também estão formadas, que estão colocando o mundo se quiser de ter a mão, e em outras, que o impacto é a questão da Bahia de Ia Grande, que a diversidade e a agricultura natural, que o INEA queira ter. Então, a única setor gestão... Mônica, seu áudio está aberto. Mônica, perdão. Eu vou fazer o seguinte. A proposta é a baixa de vigência do INEA. Adiantando a tenta do INEA, já está preparando a resposta, provavelmente, se for assim, provavelmente não ocupará os 30 dias regimentais. O deputado Luiz Paulo quer discutir? Eu queria só primeiro ouvir a deputada Célia, se ela concorda com a proposição do deputado Carlos Mink, porque se ela concordar, está resolvido. O deputado da Célia, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, um bom dia, presidente, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, deputado Mink, deputada Mônica. Eu gostaria aqui de, em primeiro lugar, agradecer imensamente a generosidade do deputado Luiz Paulo, que se depruçou sobre a matéria, em reunião, inclusive, comigo. Propôs algumas emendas que atendem a nossa solicitação, que vem de encontro à proposta do PLC 41, assim como também a do deputado Márcio, que fiz, inclusive em plenário observação, e faço também em relação à emenda do deputado Mink, que, na verdade, não é a lei complementar 87, que se modifica, é a 130, Mink. A mesma questão o Márcio também havia colocado, e eu fiz essa observação. Mas, também agradeço, e já posso até me considerar feliz, porque eu acho que já ocupei um pedacinho do coração do deputado Mink, que teve uma imensa consideração me fazendo essa ligação para expor a preocupação dele, que também compartilho em relação ao meio ambiente, Mink, dizer que admiro muito a defesa dessa bandeira, porque, enquanto poucos no passado levantavam a bandeira do meio ambiente, você já militava em defesa desse tema. Então, eu tenho imenso respeito e consideração pela sua atuação. E, embora eu tenha colocado para o deputado Mink, que sou uma municipalista, defendo a autonomia dos municípios, porque eu acho que, historicamente, os municípios são tratados ainda como meros entes administrativos do Estado, sempre colocados debaixo do seu pé, e não considerados como ente da federação. mas acho importante a oitiva, sim, do INEA, uma proposta justa do deputado Mink, muito embora, quando o Parque Estadual da Ilha Grande foi criado, o município não tenha sido escutado, quando essas unidades também foram criadas, não foi escutado, mas acho justo que hoje nós estamos vivendo em outros tempos, um tempo de democracia, é importante essa escuta, sim. Os técnicos do meio ambiente do INEA são técnicos competentes, assim como também considero competentes os técnicos do Instituto do Meio Ambiente de Angra dos Reis, que é presidido por um funcionário de carreira de mais de 20 anos da Prefeitura. E como advogada pública que sou, assim como com mais de 25 anos de serviço público, eu entendo, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio, que nós devemos, sim, encaminhar ao INEA, para que haja um debate entre os técnicos, e até conversando com o deputado Mink, ele também sugeriu, e acatou, aliás, a minha sugestão, que o secretário municipal converse com os técnicos para que eles resolvam, que tenham esse encontro de uma solução satisfatória para todos. Dizer que a emenda que o deputado Mink fez não atende a nossa proposta, deputado Márcio, porque, na realidade, ela diz daquilo que já acontece na prática. Então, a emenda do deputado Mink não nos atende, mas ele mesmo disse que fez a emenda, mas que também caminha para uma solução conciliatória. Então, eu agradeço o espaço de discussão, deputado Márcio, dizendo que eu acolho a sugestão do deputado Mink, sim. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Não, não há mais nada a discutir. Já acolheu, baixa indiligência. Quero agradecer, deputado Acelia, pelo entendimento. E, deputado Mink, nosso compromisso, então, na CCJ, aguardar a diligência do INEA e, assim que ele retornar, vem a pauta. E, se não retornar, vem a pauta mesmo. Se não retornar, vem a pauta de qualquer maneira após o prazo regimental. Ok? Ok. Vou pedir à deputada Acelia, vamos fazer esse debate junto à INEA, não é difícil, o presidente está à disposição. Se não vier no prazo regimental, nós colocamos na pauta de qualquer maneira. Em respeito à deputada Acelia. Muito obrigada. 27 da pauta. Projeto de lei 2630-2020, autoria do deputado Rodrigo Amorim e Bruno Dauaire, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 28. Projeto de lei 2985-2020, autoria do deputado Rodrigo Bacelar, o parecer pela juridicidade, com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 29. 29, o projeto de lei 3254-2020, eu vou retirar de pauta por uma sessão. 30. Projeto de lei 3263-2020, autoria do deputado Jair Bittencourt, aparecer pela constitucionalidade, com emendas. Em discussão. Em votação, aprovado. 30? 30. Então, quer... também nós alteramos. Já alterou na 1, tá? É, na emenda 1. Falta voltaica. É. Ok? Em discussão, em votação, aprovado. 30. 31. Projeto de lei 3467-2020, autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, parecer pela juridicidade, com emenda. O que que é comunicação alternativa dentro da lógica desse projeto, hein? É uma comunicação usando outras alternativas tecnológicas. Como, por exemplo, uma inclusão para... No artigo primeiro, está sendo para indivíduos surdos, prejuízo na comunicação. Métodos alternativos para comunicação. Pessoas com dificuldade de comunicação em várias áreas motoras ou sensitivas. Em discussão, em votação, aprovado. É que o deputado Marcelo Cabelereiro também é, hoje, o presidente da comissão da pessoa com deficiência, certamente, uma demanda importante que vem da comissão. Sim. do que de vista. Tem uma lei de cabral sobre isso. 32. Relator, deputado Marcos Miller. Projeto de lei 3203-2020, eu teria, deputado Brazão, aparecer pela constitucionalidade com emenda. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Deputado Luiz Paulo, pedir no vista. Porque, não sei se a excelência lembra, claro que lembra. Teve uma grande discussão aqui, salvo no governo do Cabral, do Pesão, onde foi dado incentivo fiscal para a reposição de frota de caminhões com determinada vida útil, vencida. E tratar desse tema, assim, de uma forma aleatória, isso também pode ter um impacto no orçamento muito grande. E talvez seja melhor se reportar a lei já existente, que é antes do regime. Então, estou pedindo vista por uma sessão. Está ok. Deputado Luiz Paulo, pedir de vista. Relatou o deputado Chico Machado, 33 da pauta, projeto de lei 3869-2021, autoria do deputado André Silvio Mendoza, Samuel Malafaia, aparecer pela juridicidade com emenda. Olha, eu estou aqui surpreso pela preferência do deputado André Siciliano. Não sabia que ele tinha essa paixão pelo fuzileiro na volta. Essa emenda está errada. Projeto de lei 3869-2021 que altera. Não, está errado. Deixa eu ver. Mas eu vou fazer... Posso ter uma apresentação? É só botar o Estado aí. É, eu vou fazer a emenda. Tiro o relator, trago a relatoria e corrijo. Ok. Apenas pela juridicidade. Não tem necessidade desse emenda. Aparecer pela juridicidade e acrescento texto. Estado. Em discussão e votação, aprovado. Resolve o texto, por favor. 34. Projeto de lei 3787-2021. Autor e deputado Valcia Asa. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria que gostaria, se fosse possível, que eu não estou aqui com ele na mão, só ler o artigo primeiro desse projeto. porque a gente está se miscuindo aí numa área que não sei se é da nossa competência. Já achou aqui. Olha, eu vou pedir visto. Porque olha só, nós estamos determinando que a Fergie banque todas as outras categorias de atletas amadores e profissionais. Um sub-20 hoje já é profissional, aliás, sub-18, sub-20 é o que vende mais atleta para o exterior. A gente tem que ver a constitucionalidade dessa matéria. Apesar de estar cheio de boa intenção. É, não tem condição de ser assim. Vista, deputado Luiz Paulo. 35. Projeto de lei 4223 da L21, deputado Rosenberg Reis, parecer pela constitucionalidade com a emenda. Senhor presidente, prejudicado. Prejudicado? Perdeu a função. Ah, sim. Ele quer profissional de podologia. Para profissional de podologia são maiores de 18 anos. Então... E como ele mesmo diz, lá em Caxias já está vacinando uma hora de 12. Aparecer para injuridicidade. E no 36 também. Para injuridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 36. Projeto de lei 4333 2021, autoria, deputado Enfermeira Regiane. Mesma coisa. Mesma coisa. pacientes internados. Parecer pela injuridicidade. Se o paciente internado for menor de 12, não pode vacinar porque não tem protocolo. Se for maior... Voto de regente, todos eles, a presidência, pela todo vencido, deputado Márcio Pacheco, pela injuridicidade. O deputado Luiz Paulo o que propõe? Então tá, o deputado Luiz Paulo fica com você essa... O quê? Sim, sim. O injuridicidade, né? Sim, sem problema nenhum. Pode deixar o desgaste com a minha conta. Não, mas aqui tem toda a razão de ser, não tem discutir. Aparecer pela injuridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Luiz Paulo, 37 da Paula. Projeto de lei 3937, 2018, eu teria deputado Zidane Valdez, Carneiro, parecer para a injuridicidade com o emendos. Porque esse projeto é de 18. Foi a tentativa de criar a moeda social, né? Mas com a 2018 já existia o... o regime, que é de 17. Aí nós botamos lá, para vigorar pelo prazo só de dois anos, porque ainda era, na época, uma tentativa dessa moeda social, foi até, iniciou-se também lá em Maricá. E o artigo 3º diz respeito à lei complementar 159, 17, do RRF, que também é que está a vigiar até hoje, que vai mandar também no novo regime, caso ele seja celebrado. Então, parecer foi esse, com o emendo. Eu não sei nem se essa moeda hoje ainda é objeto de criação. Deputada Mônica Francisco, não está mais aqui, né? Mas está dado o voto. Maricá. Maricá. Pois é, mas não sei se ainda tem. Ah, tem. Tem? Eu mantenho então a juridicidade com a emenda dos propósitos da excelência. Em discussão, em votação, aprovado. Saudar aqui, deputado Rodrigo Amorim. Relator, deputado Rodrigo Amorim, 38 da pauta. Boa tarde. Projeto de lei 19 de 2019, autoria do deputado Rosenberg Reis. Havia um retorno do pedido de vista do deputado Carlos Mink na 14ª reunião com o voto em separado pela prejudicabilidade. Ponta da lei 8.022. É, já tem a lei. Determina exatamente isso. Ok. A gente tem a autoria. É, então eu vou acompanhar o voto do deputado Carlos Mink pela prejudicabilidade. Não sei se o deputado Rodrigo Amorim concorda. Vou parecer pela vossa excelência de eu parecer pela constitucionalidade com emendas. Eu vou acompanhar a prejudicabilidade. É, concordo. Concordo, presidente. Ok. Então, deputado Luiz Paulo, como voto? Acompanha a prejudicabilidade? Deputado, então, Mônica? Acompanho, então, presidente. Então, voto pela prejudicabilidade. Em discussão, em votação, aprovado. 39. Projeto de lei 191-2019, a nova autoria do deputado Rosenberg Reis aparecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão... Quem é o relator, hein? O relator, deputado Rodrigo Amorim. Eu perguntei quem era um relator para ter certeza que é o deputado Rodrigo Amorim. o voto está certo. Eu não estou discutindo o voto, não. Esse próximo aqui, aquele polêmico da tentativa de colocar a polícia dentro da UERJ, lembra? Eu queria um esclarecimento. Alguém podia me dar, Márcio Pacheco? Sim. Eu estou lendo aqui, eu não estudei o projeto. Estou lendo aqui. Proíbe a utilização da religião cristã. Não, mas tem que ver o voto, é constitucionalidade com emendas. O deputado botou, assegura a inviabilidade de culto à proteção das crenças religiosas e estabelece o traje a culto do âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Fica proibida a utilização de qualquer crença religiosa. Ele botou abrangente, liturgia, símbolos, dogmas, cargos, por isso que eu perguntei quem foi o autor, porque no meu entendimento ele corrigiu o voto... Parisei é corrido. Isso. Lombra a gente para todas as religiões. Exatamente. Obrigado. Estou esclarecido. Até porque você sabe que o deputado Rodrigo Amorim é do axé, né? De amém, de o chamado. Então está ótimo. O que V. Exª não estava presente, deputado Rodrigo Amorim, que foi colocado aqui que V. Exª é excelente sambista por conta do... Não, quem fez é... Por causa da... Eu disse que eu gostaria de ver V. Exª numa roda de samba. Com a sua malemolência numa roda de samba. Foi isso que... De repente engana e é mesmo, né? V. Exª é portelense? Só para a gente saber que... Não, ele é salgueira, ele é da Tijuca. Ele é da Tijuca, por favor. Salgueirins. Portelense está a sua direita aqui. E eu comungo dos mesmos princípios que a minha... A minha origem é engenho de dentro, chá de ouro, pertinho de uma doleira. Eu sou mangueirense, então eu sou veia de rosa, até de baixo. A doutrinação ideológica que a mangueira tem sido vítima nos últimos anos me... me criou uma barreira. Hoje até vim com um rosinho aqui, eu sou mangueirense. mangueirense. Mas essa gravata foi a vozinha que lhe deu, lhe deu o melhor bem. Essa gravata não tem nada a ver com a mangueira, né? Não tem, mas eu... Volto com o relator do deputado Luiz Paulo, né? Melhor a gente seguir a pauta, deputado. Agora, a melhor do dia, Rodelio Murilo, foi o nosso presidente, que está dando medalha para os fuzileiros na proximidade. em tempos de... Não, o nosso presidente, não, o André Siliano. André Siliano, dando medalha para os fuzileiros na área. Ele está marinheiro demais ultimamente. Navegar é preciso. Está arriscado o nosso presidente da República vir na medalha. Já pensou como é que ia ser interessante? Pensou? Então, o 39 pela constitucionalidade com emendas em discussão e em votação aprovada. 40. Projeto de lei 263 de 2019, atoria do deputado Gilviana, parecer pela constitucionalidade com emendas. Divergência, senhor presidente. Divergência. Também tem, presidente. Deputado Paulo, depois deputada Mônica para discutir. Com voto divergente. Senhor presidente, o relator nesse caso específico ainda é o deputado Rodrigo Amorim. Ele, na sua emenda, ele coloca, artigo 1º, o programa de presença contínua da polícia militar na rede pública consiste na autorização do poder mediante cria convênio e aí vai. Uma coisa é a polícia militar eventualmente numa imperiosa necessidade ter que estar numa escola pública. Aliás, a polícia militar tem a obrigação de dar segurança pública a qualquer lugar que esteja inseguro, principalmente na rede pública. Então, a questão não é essa. a questão é que a presença contínua. Nós não temos na nossa corporação, sob hipótese alguma, contingente para ocupar com um policial em turnos mais de duas mil escolas públicas. e, além do mais, a emenda que o deputado tenta transformar em programa, a emenda original não é essa, é torna obrigatória, onde invade competência direta do poder executivo. Então, minha divergência, apesar de ser deputado Gil Viana, que infelizmente não se encontra mais fisicamente entre nós, é um projeto inconstitucional. Presidente, me escreveu para discutir, por favor. Depois, você terminou, deputada? Sim. Deputada Mônica, por favor, com a palavra. Na verdade, presidente, eu ia pedir vista a esse projeto, acho que a argumentação manifestada que o deputado Luiz Paulo tem muita razão de ser, mas, inclusive, para nós, esse projeto está prejudicado, prejudicado pela lei 3469 de 28 de setembro, que já autoriza o poder público, o poder executivo, a criar um programa de segurança nas escolas e dar outras providências. Então, para nós, esse projeto estaria prejudicado, mas eu gostaria de pedir vista, se possível. Está concedido. É para a gente avaliar melhor, mas, a princípio, nosso parecer divergente seria em relação à prejudicabilidade. Como eu já tinha concedido a palavra ao deputado Rodrigo Amorim, vou abrir a discussão para ele e depois concedo o visto à vossa senhora. Deputado Rodrigo Amorim. Obrigada, presidente. Me parece que o argumento trazido pela deputada Mônica Francisco, ele pode ter, ele tem lógica, tem sentido sim, porque, na realidade, o meu parecer com constitucionalidade com as emendas são justamente as duas emendas modificativas 1 e 2, a primeira delas que altera a emenda da lei. De fato, o deputado Luiz Paulo tem razão, na emenda do jeito que está, que foi proposta originalmente, não pode, por via de lei estadual proposta por um deputado, tornar obrigatória a presença de polícia militar, porque isso é atribuição inerente ao poder executivo, então somente. Então, o projeto já estaria inconstitucional nesse sentido. A partir do momento que ele é corrigido com a emenda modificativa número 1, a emenda muda, cria-se um programa e na emenda número 2, expressamente, ele passa a ser um projeto autorizativo. Então, nesse sentido, o projeto, embora eu também compartilhe da opinião que é impossível para a polícia militar hoje, a gente não consegue reativar cabines de policiamento, como estou tentando fazer a mesa ali em Guaratiba, que exige ali um efetivo de mais 5, 6 homens, imagina dotar com as escalas, com toda a programação de trabalho nos batalhões, cada escola municipal, cada escola estadual com o efetivo da polícia militar. no mérito, eu até me permito divergir do Gilviana, mas o projeto precisa ser discutido no mérito. As duas emendas que eu coloco aqui no relatório é no sentido, no voto, é no sentido de salvar o projeto, mas os argumentos trazidos à baila pela deputada Mônica Francisco, é necessário, e aí eu faço coro aqui ao pedido de vistas, para a gente verificar se há conflito numa normativa já existente, que cria um programa próprio. Então, eu faço aqui coro as palavras da deputada Mônica Francisco, presidente. Então, concedido, obrigado deputado Rodrigo Almonim, concedido pedir de vistas deputada Mônica Francisco. Presidente, uma questão de ordem, eu preciso estar às 13 horas na Lédia, para uma reunião, e eu vou precisar me retirar. Então, eu gostaria de pedir licença ao colegiado para o pedido de vista do projeto de número 43 da nossa pauta, se possível, esse colegiado aprovar. Eu preciso me retirar. Está concedido pedir de vista 43, deputada Mônica Francisco. Muito obrigada. Boa tarde, até daqui a pouco no plenário. 41 da pauta. Obrigado, deputada. Projeto de lei 553 de 2019, eu teria, deputado Rosenberg em Reis, o parecer, pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, pedido de vista deputado Luiz Paulo. Primeiro que o querido delegado, deputado Zaqueu Teixeira, não pode obrigar ao Poder Executivo estabelecer normas de tributação para nada, muito menos para arma de fogo. Esse é o 41 ainda. Esse é o 41. Ah, desculpe, desculpe, desculpe. Eu da de arte marcial. Não, não, 41 sem problema. Ok. Então, eu chamo de trabalho à ordem, parecer pela constitucionalidade com emendas, projeto de lei 553 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Com emendas. 42, relator, deputado Rosenberg Reis, esse sim, é o projeto de lei 3833 de 2018, autoria de deputados aqui, o Teixeira, parecer, é pela constitucionalidade com emenda. Deputado Luiz Paulo para discutir. Senhor presidente, o projeto como está redigido é inconstitucional, porque ele não pode obrigar o Executivo a estabelecer norma de tributação. Até porque o Parlamento pode fazê-lo. Vai estabelecer norma direta. Se o Parlamento pode fazê-lo, estabelece direta. Ele que o faça. Aí ele vem no artigo primeiro e diz assim, fique isenta de ICMS a aquisição de uma arma de fogo. Se ele dá atribuição ao Executivo, como é que ele está determinando, certo? Desculpe, mas... Vossa Excelência está abrindo o voto em separado? Não, estou pedindo vista para ver se consigo consertar isso. Tá bom. Senão eu ia acompanhá-lo. deputado Luiz Paulo, pedido de vista no 42, concedido. 43, pedido de vista deputado Mônica Francisco, concedido. 44, emendas de plenário ao projeto de lei 689-2019, autoria do deputado Valdeci da Saúde. Parecer é favorável às emendas 2 e 4, contrário às emendas 1 e 3. Como é que é? O parecer é favorável às emendas 2 e 4, contrário às emendas 1 e 3. Alterei meu voto. Eu não vou brigar com Vossa Excelência porque a Vossa Excelência entende mais de linguagem de Libra do que eu. Eu só consigo dizer na linguagem de Libra que eu sou careca, mais nada. Em discussão, em votação, aprovado. Eu tenho uma irmã que fala Libras plentemente, então, é uma área muito bonita. 45. Emendas de plenário ao projeto de lei 946-2019, autoria do deputado Daniel Librelon. Parecer é favorável às emendas. Agora, podia trocar esse evangélico por cristão, ficava mais nobre, né? Mas, isso é detalhe de plenário. Em discussão, em votação, aprovado. 46. Emendas de plenário ao projeto de lei 41-40, de 2021, deputado Atia Ju. Parecer é favorável com subemenda aglutinativa, emendas 1, 2, 4 e 7. Favorável com subemenda aglutinativa, emendas 8 e 11, prejudicadas emendas 3 e 7, pela emenda 1 da CCJ, contrário às emendas 5, 6 e 10. Deputado Luiz Paulo. o relator é o senhor. Sou eu. Favorável 1, 2, 4 e 7. Isso. 1, 2, 4 e 7. Incorporei as suas emendas como subemenda. Não, eu estava só vendo que as emendas que foram, porque o senhor também é dedicado a esse tema, eu confio na sua, na sua caneta, independente de ter emendas minhas. Eu lhe acompanho. Em discussão, então, em votação, aprovado. 47. Emendas de plenário ao projeto de lei 4162, 2021, de autoria deputada Eurico Júnior, o parecer é favorável com subemenda a emenda. Subemenda a emenda, concluindo por substitutivo. Você é uma santa espanhola, soledade. Isso. Em discussão, em votação, aprovado. Espanhola mexicana. Relator, deputado Carlos 1.048 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 4512, de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, o parecer é favorável à emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 49. Emendas de plenário ao projeto de lei 4553, de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, o parecer é favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 50. Emenda da pauta, relator, deputado Rodrigo Amorim, emendas de plenário ao projeto de lei 67, de 2015, de autoria do deputado Marcelo Queiroz, o parecer é favorável à emenda 1, contrário às emendas 2, 3 e 4. Em discussão, em votação, aprovado. 51 emendas de plenário ao projeto de lei 1, 3, 2, 4, de 2015. Autoriza o deputado Samuel Malafaia e Jorge Pisciani. O parecer é favorável à emenda 2, favorável com subemenda à emenda 1, prejudicadas as emendas 3 e 4 pela aprovação da emenda 1, prejudicada a emenda 7 pela aprovação da emenda 2, contrário às emendas 5 e 6. em discussão, em votação, aprovado. 52 emendas de plenário ao projeto de lei 1, 6, 2, 5, de 2016. Autoria do deputado Felipe Soares. O parecer é favorável à emenda 16. Favorável com subemenda continuativa às emendas 2, 4, 5 e 7, prejudicadas as emendas 1 e 13, contrário às emendas 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15, concluindo por substitutivo. Eu vou... Vou pedir vistas por uma sessão. O 52 pediu de vista, presidente. 53. 53, eu queria pedir vista, presidente. 53, só faço a leitura. Emendas de plenário ao PR 450, 2019, deputado Alexandre Freitas, pedido de vistas concedido, deputado Luiz Paulo. Muita emenda. Muita. 54. 18 e menos. Relator, deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei 3, 0, 7, 8, 2020, deputado, autoria do deputado Brasão, Deodato Vadescida Saúde. Pode ser pela anexação ao PL 3422 de 2017, de autoria do deputado Valdeck. Em discussão, em votação, aprovado. 55, projeto de lei 3, 2, 6, 0, 2020, autoria do deputado André Correia, Abrazão, Bruno da UAL. Aparecer pela anexação, PL 2630 de 2020, deputado Rodrigo Amorim, deputado Bruno da UAL. Em discussão, em votação, aprovado. 56, do projeto de lei 4020, 2021, autoria do deputado Anderson Moraes. Aparecer sugerido em plenário, no dia 17, do 8 de 21, foi a anexação, o PL 2850. Aparecer do relator. senhor presidente. Sim, senhor deputado. Eu queria verificar uma hipótese levantada pela deputada Dani Monteiro, porque o projeto do deputado Anderson, evidentemente, que ele tem que ser anexado. O primeiro voto está pedindo que ele seja anexado ao 3685, de 17, que é a do Átila. Mas o projeto 4360 também é do Átila, um Adani. Então, e a Adani não pode ser a coautora do de 17. Entendeu? Porque ela não era deputada. Então, era mais fácil a gente anexar ao 4360 e não ao 3685. Porque eles são iguais. Um é do Átila com a Adani, outro é só da Adani. A gente junta tudo. Entendeu? É que eu tentei, sem sucesso, que o deputado Átila retirasse o 3685. Ele não concordou? Ele não concordou. Porque senão ele pede a precedência. Que Marta Rocha? O 2850. Também tem o 2850 da Marta. Depois tem o do Anderson e depois tem o da Adani. Tá bom. Tem que fazer uma manobra aqui. Se o Átila retirasse, o da Marta podia ser anexado com todos os autores. Mas aí tem que ter um grande acordo que não dá para fazer. É, não podemos fazer agora. Eu vou retirar de palco, então. É, não teve jeito. Porque o mais novo é que permite a junção. O mais velho não, porque tem nem o Anderson, nem tampouco a Dani, era deputado da época. Enfim, a gente está querendo só ajudar. É, o jeito. Apareceu, então, a anexação PL 3685 de 17. Esse é o mais antigo. Que é o PL do Átila, né? É o do Átila, mas foi retirado. Então, em discussão e votação, aprovado. 57, projeto de lei 4360 de 2021, parece ser sugerido no plenário. É a anexação PL 3685 de 17. É esse. Mesma coisa. Não foi retirado. Anexado. Em discussão e votação, aprovado. Relator, deputado Carlos Mink, mesmo assunto. PL 2850 do M20, autoria da deputada Mata Rocha. Aparecer pela anexação PL 3685 de 17. Em discussão e votação, aprovado. Relator, deputado Marcos Miller, 59. Projeto de lei 3456 do M20, autoria da deputada Daniel Librelon e subtenente Bernardo. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 8581 de 24 de outubro de 19. Em discussão e votação, aprovado. 60, relator, deputado Chico Machado. Projeto de lei 3891 do M21, autoria da deputado Felipe Poubel. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 8214 de 10 de dezembro de 18. Em discussão e votação, aprovado. Relator, deputado Luiz Paulo, 61. Projeto de lei 3708 de 17, autoria da deputada Mata Rocha. Aparecer pela prejudicabilidade pelas leis 3928 de setembro de 2002, 4231 de novembro de 2003, 5042 de junho de 2007 e 8418 de junho de 2019. Em discussão e votação, aprovado. 62, projeto de lei 4058 do M18, autoria da deputado Jorge Felipe Neto. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 8795 de abril de 2020. Em discussão e votação, aprovado. 63, relator, deputado Rodrigo Amorim. Projeto de lei 3232 de 2014, autoria dos deputados Clarice Carotinho, Conte Bittencourt, Inês Pandeló, Marcelo Freixo e Paulo Ramos. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 8267 de 27 de dezembro de 2018. Em discussão e votação, aprovado. 64, projeto de lei 3714 de 2017, autoria do deputado Milton Rangel. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 6052 de 23 de setembro de 2011. Em discussão e votação, aprovado. 65, bloco de inconstitucionalidade e juridicidade e legalidade. Relator, deputado Carlos Mink, projeto de lei 3799 de 2021, autoria do deputado Anderson Moraes. O parecer pela inconstitucionalidade. Isso é postura municipal, Sr. Presidente. Ainda mais dentro de condomínio, só é postura municipal. Em discussão. Em votação. É mesmo. Aprovado. 66, projeto de lei 4003 de 2021. 66, 66, projeto de lei 4003 de 2021, autoria do deputado Anderson Moraes. Aparecer pela inconstitucionalidade. Em discussão. Agora, para salvar agora? De repente, eu salvo agora. Não tem como ver o que está acontecendo ali. O senhor quer? Em discussão e votação, aprovado. Hã? Difícil. Eu não entendo, Anderson. Mas ele querendo algumas coisas bravas, né? Isso é... Mas isso é federal, competência federal, né? Isso é competência federal, de fato. Eu digo porque ele realmente está querendo fazer uma defesa de uma tese, mas não tem como. Estou olhando aqui. É que o mundo girou e ele não viu. É. A terra não é mais plana, não. É, pelo amor de Deus. Isso aqui não tem como. 67, deputado Luiz Paulo, relator. Projeto de lei 211 de 2015. Doutor e deputado Anderson Nogueira. Aparecer pela inconstitucionalidade. É esse que eu me pronunciei antes do tempo? É inconstitucional porque é competência municipal. É verdade. Em discussão e votação, aprovado. 68, projeto de lei 3899-2018. Doutor e deputada Marta Rocha. Aparecer pela ilegalidade. Espera aí, espera aí. Esse é meu? É seu, deputado. Quero... Eu vou ter que abrir o projeto. Sr. Presidente, como eu não discuti esse projeto com a deputada Marta Rocha, se o senhor me permitisse para me conversar com ela, eu queria tirar de pauta por uma sessão, pode ser? Retirar de pauta, deputado Luiz Paulo. Eu não cheguei a falar com ela. 69, projeto de lei 1473-2019, de autoria deputada Alexandre Knoplock. Aparecer pela inconstitucionalidade. Porque, veja só, nós podemos legislar sobre meio ambiente. Poda de árvore não é bem aconselhável sob o ponto de vista ambiental, principalmente quando essa poda é mal feita. Poda de árvore em logradouros públicos é atribuição dos municípios. Se ainda fosse poda de árvore nas rodovias estaduais, tinha até alguma razão de ser. Agora, é difícil ter rodovias estaduais arborizadas. São raras. Então, não tem outro jeito de dar o voto pela inconstitucionalidade, por invasão de competência. Aparecer pela inconstitucionalidade, em discussão e votação aprovada. 70, projeto de lei 960-2020, autoria deputado Marcel Cabelereiro. Presidente, com a excelência me permite só trazer a baila aqui ainda nas palavras do deputado Luiz Paulo, projeto 69. Eu não li aqui a integra do projeto. Ele faz menção exclusivamente às estradas, deputado Luiz Paulo? Não, não. É geral. Eu vou dar um relato aqui de uma reunião que fui recentemente acompanhando o meu irmão, que é vereador na capital. Existe na cidade do Rio 17 mil podas em atraso, fruto da gestão anterior, que não podava absolutamente nada. Há relatos também de municípios na região metropolitana com muito atraso de poda. E as concessionárias de energia elétrica, elas têm sido um obstáculo para a realização das podas, porque é necessário fazer uma operação conjugada da esfera municipal com a concessionária. E aí me parece que o deputado Kinoploch, ao propor a lei, ele utiliza essa competência híbrida aí, que é na concessão de energia elétrica, que embora seja de competência federal a regulação, mas é uma concessão estadual. É uma competência compartilhada entre o governo federal e o governo estadual. Tanto é que a agência reguladora é no âmbito estadual. Então, a fiscalização é estadual? Não. A fiscalização é federal. Até hoje não concluíram esse convênio. Enfim, me parece que o projeto é no sentido de criar um rigor, uma regra aqui, utilizando, eventualmente, a nossa competência estadual nessa seara para impor as concessionárias de energia que criem alguma regra própria, que tenha-se alguma regra própria para que possam deixar de fazer. Eles estão se furtando a fazer a coisa. Deputado Amorim, deixa eu dar uma sugestão à Vossa Excelência. Mas eu concordo com o seu argumento. Por que o senhor não retira de pauta e tenta dar fundamento ao seu voto? Porque, inclusive, nós não temos... Ele está pensando e imaginando a Light. Mas nós temos duas concessionárias. Nós não estamos levando para a cidade do Rio de Janeiro. Você tem a Light e a Anel. Até hoje, esse serviço não está regulado pela agência. Então, tinha alguma coisa que dizer, exatamente, que elas ficam obrigadas, se forem acionadas pelo município competente, e no prazo estipulado pelo município, não cumprirem. Perfeito. Porque a gente estipular 48 horas para a gente fazer isso... Eu até posso fazê-lo, mas, como se diz no popular, eu papei mosca, porque o nosso presidente já tinha cantado o projeto seguinte. Então, como a vossa excelência já tinha dado... O deputado Márcio Pacheco é generoso em relação a isso. O deputado Luiz Paulo, o relatório é a vossa excelência. Sem problema. Ele retira de pauta para ver se vence a inconstitucionalidade. A princípio, o grupo de viz. Mas, a princípio, assiste razão integral, deputado Luiz Paulo. Só para ver se dá para salvar de alguma forma. Até porque, assim, no mérito, fazer uma defesa, é inaceitável imaginar que a concessionária tenha... E não queira cumprir esse tipo de requisito. Não, porque vai dar um prejuízo a ela, lascado. Vai dar um prejuízo enorme. Porque, se um pedaço de galho cai na afiação, arrebenta, além de promover, mora, dá um prejuízo no cão. Ninguém está dizendo que... Fora, quando toca, às vezes, aí cai o disjuntor, aí falta luz, falta... Perfeito. Deputado Amorim, pede visto. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Perfeito. 70 da pauta. Projeto de Lei nº 960, 2020, autoria do deputado Márcia Cabelereiro, para ser pela inconstitucionalidade. Mesma coisa, é bueiro, bueiro. Eu acho que ele está querendo que o bueiro do Crivella, que ele chama bueiro inteligente, possa ser aplicado nos municípios. Mas, em relação municipal, desde quando o Estado vai legislar sobre o bueiro das ruas? Eu não tenho sentido. Tanto ele diz, no parágrafo 3º, é responsabilidade dos municípios. Ele ainda fala no parágrafo 3º do artigo 2. Essa é a responsabilidade total de municípios. É a responsabilidade dos municípios da implantação de um plano de manutenção. De manutenção e de implantação. Exatamente. No outro, a gente ainda pode tentar uma saída por conta da competência da concessão. Mas esse aí não tem jeito. 71, Projeto de Lei 4014, 2021, Autoria do Deputado Pedro Ricardo, o parecer pela inconscionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 72, último. Presidente, nesse eu queria pedir, Vênia, Vossa Excelência, para trocar o meu voto. Eu conversei com o deputado Serafine e ele explicou o argumento da proposição dele. Na verdade, vai se tratar de um projeto autorizativo ao governo do Estado para estender uma gratificação que já é paga para os servidores. Ele só está estendendo para uma outra modalidade de servidores que fazem um serviço não na unidade física. Só se alterar o artigo 4º, porque, na verdade, desculpa, deputado Marial, fica alterado o artigo 4º. Serão estendidas, não é autorizativo. Então, eu vou pedir para Vossa Excelência retirar de pauta. Retiro de pauta. E aí faço aqui o compromisso de debater com o autor, com o deputado Serafine, para que a gente possa... Até porque foi pauta também de discussão no âmbito da Comissão de Servidores Públicos. Eu, inclusive, faço... Vossa Excelência retirar de pauta. Podendo fazer o voto, poderão ser estendidas. Se transformar é autorizativo, eu voto. Perfeito. Então, Vossa Excelência, eu voto autorizativo. Então, eu voto na próxima semana definindo com o deputado Serafine. Ok. Então, pedido de vista, deputado, relator... Pedido de vista, não. Retirar de pauta pelo relator para mudança de voto. Nada mais havendo a tratar agradeço deputado Rodrigo Morim, deputado Luiz Paulo, deputado Rosenberg, que esteve presente, deputado Mônica Francisco, deputado... Nossa, que eu imprimi também. Carlos Mink. Muito obrigado, deputado Célia Jordão, senhoras e senhores assessores e assessoras, a TV, a técnica, som... Muito obrigado, a presença de todos. Que Deus nos abençoe está encerrada a reunião da CCJ. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto